Música O berrante tocou Para mostrar que ainda continua acesa a tradição das calvalgadas na cidade de Vilena Uma mistura de estilos, ritmos, idade e de classes sociais Ali todo mundo fazia parte da folia Tinha gente a pé, em veículos, máquinas agrícolas, carroças e a cavalo Afinal, eles eram as estrelas da festa E hoje é a cavalgada da 31ª Espovil Já começou a animada e você vai conferir hoje na TV Ela manda todos os detalhes dessa cavalgada Vai ouvir história e muita coisa boa E é claro, o Elton, né? Não poderia deixar abatido Ele lançou um desafio para mim e para o Yuri Para ver se a gente consegue ir até o fim da cavalgada E aí, será que a gente aguenta? Vou precisar da ajuda de vocês Vamos conferir isso então no final da cavalgada Até daqui a pouco Não fui a única a ser desafiada Aproveitei para desafiar também Você vai preferir então ir a pé? Vai a pé? Será que você consegue acompanhar até o final a pé, Zé Antônio? Olha, vamos tentar Eu já vim até de tênis para isso, né? Mas a gente está aí dando apoio nos bastidores E quem sabe a gente consegue fazer esse percurso aí Bom, eu vou falar com o Zé Antônio no final da cavalgada E vamos ver se ele vai estar nessa mesma animação que ele iniciou ela Pode ser? Vou te lançar o desafio Pode ser, Zé Antônio? Vamos tentar, né? Lançado o desafio A alegria tomou conta das ruas da cidade de Vilhena É claro que durante o trajeto eu contei com a ajuda de algumas caronas E é claro, para aguentar até o final a gente vai pegar uma carona, né? E eu peguei carona aqui com os nossos parceiros Cicobi Qual é o seu nome? Meu nome é Guilherme O Guilherme ele trabalha inclusive no Cicobi Ele vai falar um pouquinho o que ele está achando da cavalgada Guilherme, ela mal começou, mas será que... É, a cavalgada mal começou, tem muito por vir ainda A cavalgada é uma ótima estimulante do Cicobi de toda Vilhena É um negócio bonito, é interessante, é legal Então vamos que vamos nessa cavalgada que está bonita por enquanto Então vamos, Guilherme, porque eles já estão buzinando lá para a gente E vamos embora, galera! O que não faltou na cavalgada foi beleza e charme E isso ficou por conta das mulheres Bom, e é claro, falou de espovil, falou de cavalgada Tem que ter mulher bonita Estou aqui ao lado de duas mulheres bonitas, trajadas Eu vou falar aqui um pouquinho com elas Qual o seu nome? Cida Cida, como é que está? Você que veio toda trajada, toda bonitona assim Será que aguenta até o final, Cida? Sim, firme e forte É a primeira vez que você vem na cavalgada ou não? É a primeira vez Tá animada? Com certeza Fala aqui com a outra colega dela que também Elas estão inclusive, gente, combinando Deixa eu falar aqui com elas, espera aí Será que ela não vai dar um coiço aqui? Não, mas não, vamos aqui falar com ela, então Por que vocês decidiram vir igual hoje, menina? É a comitiva, né? Então é o uniforme, né? Maneira única Qual o nome da comitiva de vocês? Arrasta tudo Ah, e vai arrastar tudo? O que tiver, vamos? Vamos, bora! Bom, e pra conseguir chegar até o final da cavalgada A gente aproveitou pra pegar a carona aqui com o carro das princesas Eu acho que agora a gente consegue, né, Yuri? Aproveitei para conhecer as vozes que deram ritmo ao evento A voz que tá dando voz aqui, a cavalgada O Kleber e o Cleiton É isso aí, a turma de C vai conversar um pouquinho com a gente Será que vocês aguentam até o final falar, gente? Vocês têm uma voz por tempo? Bom, na verdade o Kleber aqui é o campo grande, né, maior Então é o seguinte, né, já foi feito a conexão A gente vai chegar lá e, olha, de boa, tranquilo, a gente vai aguentar assim O que você tá fazendo pra aguentar até o final? Porque você tem uma voz potente aí O que você tá fazendo pra aguentar até o final? Já são alguns anos já de trabalho A voz, ela dá uma baqueada, com certeza Ela cansa um pouquinho Mas pelos anos que a gente já tem de estrada A gente consegue dar uma controlada e conseguir levar o trabalho até o final Bom, eu desejo pra vocês muita voz até o final Porque a gente tá só no começo, galera Eu desejo pra vocês muita voz até o final dessa cavalgada A gente que agradece aí, vocês registrando a presença aí Na 31ª Expoville, na cavalgada E eu marcando o presente, junto com essa grande figura do rodeio do Brasil, do mundo Meu amigo Kleber, o campo grande, seja bem-vindo na cidade de Piranha mais uma vez, meu irmão É um prazer dividir a emoção dessa cavalgada com você Eu também, eu quero agradecer aqui no meu coração E também, a gente vai tá, quero aproveitar pra convidar o povo pra comparecer Na quarta-feira, onde a gente inicia a festa Onde a gente tá ali trabalhando, o Kleber Campo Grande Juntamente com o Rodrigo Mota e o outro locutor, o Dudu Vamos levar a emoção do rodeio mais uma vez esse ano em Vilhena Então fica o convite com todo o pessoal pra comparecer, né? Vim à festa, que vai tá bonita, graças a Deus É isso aí, segura a peão e segura a voz Pessoal, vamos continuar dando que a cavalgada mal começou As ruas da cidade também sentiram o efeito da cavalgada As pessoas saíam de casa para prestigiar o evento Ô, Domino, tá curtindo a cavalgada? Porque ela ainda não chegou até o senhor Mas tá curtindo? Tá, beleza Tá bom? Curtindo na ação é bom, né? Tá bom, é Bom, e o pessoal aqui só tá na bebida, na comida Vamos falar aqui com eles Tá curtindo a cavalgada? Tá, tá curtindo, tranquilo O que vocês estão fazendo aí pra curtir? O que vocês tem pra comer, pra beber? Só com salgadinho aqui e uma cervejinha básica É, na cavalgada de carro assim é fácil, né? Aí é fácil, hein? Você dá uma carona pra gente chegar até lá? Lógico, pode subir Bom, pra cumprir a missão vale de tudo, até andar de carroça E eu estou aqui na carroça do senhor Carlos, tudo bem com o senhor, senhor Carlos? Tudo jóia É a primeira vez que o senhor participa? Não, não é a primeira vez E o que o senhor tá fazendo pra poder aguentar até o final da cavalgada? Eu vi que o senhor tá bebendo água, tem bebida também? Um whisky, um cowboy e uma água Aí aguenta até o final desse jeito? Até o final, com certeza Aproveitar então a carona, ficar um pouquinho daqui, curtir a cavalgada aqui da carroça Que tá gostoso, tá gente? Filma ali, Yuri, pra você ver como é que tá Povo animado Entre uma carona e outra, aproveitei para fazer amizades O que o senhor tá achando da cavalgada nesse panorama em cima do cavalo? Pra mim é muito gostoso que eu trago todos os netos, né? E fico acompanhando os netos e pra mim é uma felicidade estar com eles, né? Quantas cavalgadas o senhor já participou já, senhor Carlos? Essa é a quarta, né? Tá animado pra aguentar até o fim? Até o final, se Deus quiser O que o senhor tá fazendo pra aguentar até o fim? É, tô tomando uma aguinha, né? Bom, o companheirismo, galera, vem de todos os lados O seu Alisson aqui, que é o nosso companheiro de xarrete Inclusive, até nos oferece algo Tudo bem com a família do seu Alisson? Dei! Que cavalgada linda, hein? É a primeira vez que o senhor participa, seu Alisson? Não, já tem 15 cavalgadas Obrigada, seu Alisson Ótima cavalgada pra família, tá bom? E quem disse que cavalgada tem idade? Era muito notável a presença das crianças E elas fizeram bonito em cima dos cavalos Gente, olha aqui que lindo, né? Na escobinha, a gente tem o pai, a filha Que é a primeira vez dela? Já tá sendo a segunda vez, já Você já tá com gêmeos ainda? Com gêmeos? Não, a outra vira atrás ali, ó Tão animado pra chegar até o fim? Ela não chorou, não? Chorou nem um pouquinho, né, filha? Hã? Você gosta, filha, da Ivinha aqui? Fala pra ti, olha aqui Cavalé é mancinho? Fala pra ti, não é difícil, tia Eu te acho uma cavalgada, tá bom? José, eu vi que você tá todo no estilo Tá animado pra ir até o final? Tô Quantos anos você tem? Oito Você que preparou seu cavalo, você que trançou ele? Seu José mostrou que tem disposição de sobra Quantos anos o senhor tem? 32 É a primeira vez que o senhor participa, seu José? Não, sempre o rei Como? Sempre o rei Então pra cavalgada não tem idade? Não tem idade E durante o percurso, o chapéu de couro chamou a atenção Pois é, tinha até nordestino participando E aí, você é nordestino? Sou cearense Como que é o cearense aqui na cavalgada em Rondônia? Tá bom demais Aqui tá parecendo... É, vaquejada, né? Lá no Ceará você participa de vaquejada? Sim Como é a diferença? A diferença lá, que lá é cachaça, aqui é cerveja, né? Tá animado pra aguentar até o fim? Opa, febre Quero agradecer a carroça, tá bom? Foi de grande ajuda e ótima cavalgada pra você, cara Obrigado, obrigado Pra vocês também, com certeza Pois é, gente E agora, né? Eu tô terminando já a cavalgada É claro, de cavalo Foi de carroça Foi de caminhão E agora eu tô de cavalo Não vou negar Tô com um pouquinho de medo Mas... Segura, Pio! Agora a gente vai de caminhonete, gente Pra finalizar já Bom, ainda não finalizar que ainda tem um trechinho Mas vamos agora com esse pessoal aqui Obrigada, pessoal Já estamos já entrando no parque Já à disposição E é claro, com o carro agora, né? Vamos conversar aqui com os nossos parceiros Que nos deram meia carona Qual o seu nome? Ozenil Tudo bem com o senhor, o senhor Ozenil? Tudo bem É a primeira vez na Espo... Não é a primeira vez já na cavalgada ou não? Não, já... Já tive vários anos já na cavalgada Deseja, então, ótimo Espovil Vai participar da Espovil, né? Sim Deseja, então, ótimo Espovil pro senhor, ok? Oi? Eu desejo uma ótima exposição pra todo mundo E pra comitiva Carimba, que é top E aí, vamos aproveitar que já estamos chegando já A missão já está sendo cumprida Eu quero ver o que o Elton vai me dar, né? Porque eu já estou terminando já a minha missão Elton, e você? Aproveitou a cavalgada aí ou não? Até daqui a pouco, então, pessoal E você lembra do Zé Antônio? Aquele do início da cavalgada? Será que ele conseguiu chegar até o final? Bom, estou aqui ao lado, então, do Zé Antônio Não foi com a mesma disposição que ele começou, né? A gente viu que ele está mais suado, está cansado Como é que foi, Zé Antônio? Foi aproximadamente quase 10 quilômetros, né? Agora eu não sei como é que você fez Foi a pé, foi de carro, foi de moto Como é que você fez? Não vinha a pé, não Se bem que tinha uma época que o pessoal vinha a pé, né? Atrás de uns trios elétricos aí e tal Esse período da expositiva É uns 4 anos atrás Mas dessa vez eu não vinha a pé, não Vinha de carro, né? Às vezes parava um pouquinho, tirava com as fotos Fazia um percurso a pé, mas não Mas cansei assim mesmo Mas cumpriu a missão, né? É verdade, cumpri a missão A cavalgada encerrou no parque de exposição Mas quem disse que a festa terminou? Um delicioso almoço aguardava os folhones Vou estar aqui ao lado do senhor Nesson O senhor Nesson que é responsável por esse cheiro Por essa carne deliciosa que vai servir a esse pessoal Quantos quilos mais ou menos de carne tem isso, Nesson? Nós temos a base de 350 quilos Pra mais ou menos quantas pessoas? Nós temos mais ou menos a previsão De 3,5 mil pessoas Quantos? Qual o horário que o senhor começou a cozinhar Colocar essa carne no jeito? 9,5 9,5 E vai estar plantando mais ou menos até que horas? Nós já praticamente já temos a maioria assada já Tem só essa bacia aqui que nós vamos assar Mas é... Mas é claro, eu finalizei a cavalgada sentada Estou cansada já Mas missão dada é missão cumprida Finalizei todo o meu percurso Foram aproximadamente 8, 9 quilômetros De carro, de carroça, de cavalo, de caminhonete, de caminhão Claro O Elton não falou como eu tinha que finalizar a missão Mas eu finalizei E aí Elton, daqui a pouco eu vou lançar uma pra você também Até mais pra você que aproveitou e curtiu a cavalgada Ever since I met you, girl You've been on my brain I can't think of nothing else For you all night and day It's like I got a first class seat Up on Ozzy's train It's driving me insane 5-1-5-0 Somebody call the Po-Po I'm going crazy Think about you, baby 5-1-5-0 Just a side of low-co I'm going crazy Think I love you, baby I gotta get your number, girl I gotta call you up I gotta get you riding Shotgun in my truck This little bit of you I got It ain't good enough